Meu nome é Filipe Ribeiro, sou diretor artístico da companhia Um Passo à Frente. Como disciplina de base, se formou o machinoir, esse nome de especialité. A parte do machinoir, que já já deu turnê, foi através de um branche de 4 metros de ouro, uma branche de árvore, e senão eu faziação de acrobacia, de equilíbrio sobre o mundo, um pouco de jungleria. J'ai começado o Circo Brasile. A primeira reunião que eu fiz foi com o Circo de todo o mundo, que é um projeto social que há muito tempo. Depois disso, isso me deu a oportunidade de ver o que é o universo circassiano. Aí eu decidi seguir, eu comecei como jungler. J'ai entrado em uma escola preparatória no Brasil, que se chama Espaço. Eu encontrei alguns alunos e artistas que vêm do CINAC, o Centro Nacional do Cirque, que me motivaram para ir fazer as audições. Aí eu fiz a formação. Depois da formação, eu trabalhava com algumas companhias na França. Depois, eu criava minha própria companhia. Eu comecei a desenvolver meu projeto. É lá que eu encontrei o PPCM. E, graças ao PPCM, eu encontrei Métis Voix. E, desde o julho do ano passado, eu fiz com o Métis Voix. Eu fiz projetos para as acções culturais, para as representações artistas. Eu trabalhava com o Circo. É um linguagem que fala todo mundo. E eu acho que a primeira coisa que me tocou lá dentro, é que eu vi que, dentro desse métio, com esse linguagem artistica, eu consegui chegar n'importe onde, eu consegui tocar todo mundo. E isso, para mim, foi encantador. Métis Voix Métis Voix